Conheçam a nova loja parceira do canal, que é a Ed Card Games, a loja mais barata de toda a Liga Yu-Gi-Oh! Eles possuem um estoque bem grande de cards e sempre estão atualizando com novas coleções e os melhores preços. E claro, para melhorar mais ainda, consegui para vocês um cupom de 10% do canal. Então use o cupom HORADODUELOTCG e compre suas cartas com 10% de desconto. Sem contar os 5% de desconto para pagamentos via PIX e os descontos normais que a loja sempre está colocando para vocês. Então sério, não perde tempo e compre suas cartas na Ed Card Games. Salve, salve molecada! Tudo bom com vocês? Foi o Epicalone aqui. Hoje eu vou estar jogando para vocês mais uma vez Ranked com o nosso deck de Warlock. A gente vai continuar testando, ver o que a gente acha dele. Eu estou gostando bastante dessa lista. Vamos testar novamente, ver se ele continua jogando bem. A gente está subindo na Ranked, então tentando pegar ouro para ver se a gente consegue ganhar cada vez mais moedas para a gente trocar pelas cartas com raridade aqui no Ômega. Já vai deixando o like, se inscreve, compartilha. Ajuda demais quando vocês fazem tudo isso, beleza? Não se esqueçam de passar na nossa página da Maip. Cumprem com a gente. O Warlock é um deck muito bom no primeiro. Ele tem, como vocês podem ver, ótimas mãos de trap e tudo mais. E no segundo, a match talvez seja um pouco mais complexa, ainda mais que um deck que faz muito volume. Vamos ver o que a gente vai pegar na Ranked. Mas contra a deck que faz muito volume de ar, a Sprite, a gente tem uma dificuldade um pouco maior. Mas vamos ver. Tomara que dê bom. Aparentemente, eu não entendo. Eu nunca joguei contra esse pêndulo. É Draco Slayer, né? Se eu não me engano, é o nome. Eu nunca joguei com ele. Não sei qual que é as interações, não sei o que o deck faz. A gente já aprende junto, já descobre aqui as cartas. Como o deck joga. Os decks de pêndulo hoje estão jogando mais em Special Summon do que em pêndulo em si, né? Eles pendulam, sei lá, duas cartas e dão vários specials antes pra ir pra Link e tudo mais. Na época que eu jogava de pêndulo, eu jogava de pêndulo mais disso. A gente pendulava 5, 6, aí era... Pendulava bastante, mas hoje em dia o pêndulo pendula pouco. Nossa mão é interessante, não sei se ele faz muita interação de negate e tudo mais. Mas a gente tem grau, a gente tem busca e a gente tem cartas pra atrapalhar. Claro, se a gente começasse era mais forte. Mas é isso. Ei, espanador. O cara descartou o espanador, é isso mesmo. Descarte o espanador, por favor, amigo. E isso, o cara descartou o espanador. Eu lembro desse campo. Mávio e Camaraitista. Olha os anãos. Eu lembro desse dedo. Esse dedo e os anãos. Olha os anãos. Tem bastante suporte pra pêndulo, né? Recente saiu bastante coisa. Então, pêndulo provavelmente melhorou muito. Faz muito tempo que eu não jogo de pêndulo. Eu não sei qual que é as jogadas que estão fazendo. Eu não jogo de pêndulo desde a época do Electrum Might, né? Pra quem é mais antigo aí, sabe aí o 22 que foi ganido. E desapareceu. Nunca mais voltou. Link muito forte. Inclusive, se o Electrum Might voltar, eu adoraria jogar de pêndulo novamente. Comentem aí bons combos pra gente montar. Eu queria muito montar aquele Sofacord. Não sei se vocês viram, saiu uma carta nova. Um Link 3 novo muito forte. Ngate adiciona carta. Tem várias interações. E eu achei muito bom. O deck em si do Sofacord é horrendo, né? Ele é o moroso. Um dos piores decks que eu já vi na minha vida. A gente já trouxe até vídeo falando sobre ele. Zoando ele. Porque ele é muito tenso. Mas, vamos ver se agora a gente consegue deixar ele jogável com esse Link que saiu, né? Porque... Desce, os bichos peixam, tudo. Faz o que fazer. E termina nesse Link aí. Pra, pelo menos, ter negate. Na interação em torno do oponente. Tá, eu lembro que esse bicho era bom mesmo. O que ele faz. Uma vez por turno, você pode escolher um monstro pêndulo no campo. Ou um card na zona de pêndulo e destrua. E se isso acontecer, embaralhe um card no campo no deck. Uma vez por turno, você pode invocar pra ele. Esse aqui, se eu não me engano. É o Link que saiu na... Pode? Talvez não pode. Na Diffo. Na Diffo. Dimension Force. Que... A gente tirou ele no Nacional, inclusive. Se você não assistiu o nosso blog do Nacional, assista. Tá muito legal. Ele, acho que você paga 1.200 de vida. E aí, você pode dar uma pêndulo adicional. Alguma coisa assim. Se eu não mostro o pêndulo, só tem que ir com a mão. Mas, para o resto de turno. A não ser que você invoque em um vídeo social. E aí, você invoca a provocação pêndulo. Depois que você tem feito resolver, você não pode ativar efeitos de mão. Se você fez de qualquer uma zona de pêndulo. Tá um negócio. Tá. Ele vai pra Selene. E o que mais que ele vai fazer? Porque eu não vou entender. Vem um regulador. Será que eu fiz um regulador? Ah, pelo menos eu não me engano. Isso aí. Isso não, né? Feito tudo isso. Panado. Tô louco. O problema dos decks de pêndulo, ultimamente, né? Antigamente, tava sendo isso. Ele tava combando, 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 combando. Terminava com o campo full e não fazia nada. Não tinha nenhuma interação. Não tinha nada. Isso é pesado. Agora já tá melhor, né? E agora sai bastante carta de extra deck também. Boa. Barone. É... A polusa. Então, tem bastante coisa... Um bastante caminho bom pra fazer. Já que dá tanto special summon, né? Aqui, provavelmente, ele vai pra uma polusa, eu acho, né? Não foi pra polusa. Não sei. Passa a menor ideia do que isso daí tá fazendo. Eu sei que o bichinho voltou aqui. Vamos ver esse. Primeiro deve ser enfocado pro especial de essa deck adicionófria. Você contribui os cards assim, aí você controla. Os cards de monstro. Pêndulo nas suas horas de monstro. Pêndulo. Não podem ser destruídos em batalha ou por efeito de cards de seu... Não entendi esse texto, porque nunca vai ser destruído por batalha ou card de monstro de pêndulo. Uma vez por turno, você pode invocar proibus especial o monstro e o pêndulo. Graças a senha da sua mão ou o cemitério, mas ele não pode ser usado por matéria de pêndulo. Tá. Meu Deus. Tá, ele veio pro... Zelantes. Ele não para de trazer esse bicho que é regulador. Dá pra ir pra um rank 8 aqui, né? O que traz 1 não pode ser usado pra fusão. O de fusão, né, no caso. O que traz 1 não pode ser usado pra fusão. O que traz 1 não pode ser usado pra 5. Mas você vai usando sempre pra outras coisas. XYZ é a mesma coisa. Interessante. Negante de magia. Negante de magia. Então, ele tem... Negante de magia. um selo para devolver caixa e esse deixamos o que faz, e ele provavelmente vai caindo lá de novo, eu acho, é muito confuso isso daí eu trouxe o bicho de novo, meu Deus, é o mesmo bicho né, que ta ele voltando, é, impressionante se banir esse bicho do extra deck, jogar contra um castira, banir esse sincro aí, acabou o deck né, o meu bicho ativou o efeito umas 4, 5 vezes tá, no final do turno tinha um efeito lá que ele ia buscar alguma carta né, ahn, cadê, durante sua fase principal você pode banir o efeito, tá, efeito rápido durante a fase de batalha, efeito rápido você pode destruir cards no campo até o número de monstros por em casa, ok, que negativação eu acredito que a gente vai ter que dar esse pote né, não tem muito o que fazer provavelmente bem, é, obviamente, tá tá, e aí tem devolução tem devolvente no paletimado de novo, será? tá, chega e aí traz o dragão tem uma, nossa senhora, uma grande monte, caraca, bom, bom demais nossa, bom demais tá, legal, ele gostou de interação com a torre A gente vai setar o campo A gente vai setar o campo Buscar um Warrock A gente vai buscar o nosso Paragon A gente vai Pra pegar o phase Vai dar o campo Descer o Paragon Já esqueci qual foi o efeito Você pode destruir cais no campo Tem um número de monstros colincados no campo Não tem efeito então Atacar ali Legal de efeito Ai deixa eu puxar o ataque Uma vez por turno Será Proteger Quando o monstro no planeta declarar um ataque Você pode desassociar uma matéria desse card Mude o alvo do ataque Pra esse card Realize o foco de dano Não é uma vez por ti Não é Tá isso é forte Eu não vou atacar mais não Deixa quieto Você tá nosso bait Você tá As nossas Putinhas aqui E torcer E torcer pra ele atacar nós Com tudo em ataque Mistial não pega tanto Nosso deck Mas talvez ele consiga usar Nas cartas dele Eu acho que é Na nossa Ele não consegue Eu enchi de bait Tipo com pod As coisas Por conta de Ah e ele tem que ir pra battle Não tem efeito na main Quando a gente tem mist Eu não mostro o ar Ele provavelmente vai ter que ir pra battle Aí a gente tem umas coisas interessantes E eu acho que Solen Strike É muito forte Contra a Pendula Lembra que quando pendulava Se você desse uma Solen Você tirava todos os bichos pendulados De uma vez só Interessante Ah ele tá se perguntando agora Por que que ele não tem efeito Essa magia é muito forte Essa magia é muito forte Ah eu sei o que ele quer Eu vou dar essa Solen Nesse bicho Porque ele vai Apesar que Ah envia né Eu acho que ele é doido Se eu não envia Não gosto desse bicho Tá Ataca com esses bichos É perfeito você ataca com esses bichos Por que Quase produção de extra deck Aí volta tudo pro extra Não sei É bom né Tem muito link lá né Bom Devia ter guardado a Solen Meu Deus Devia ter guardado a Solen Ah mas ele não tem efeito na main 1 Ele não tem efeito na main 1 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Access Code também não passa por cima de Meteorogon Ele não consegue destruir na batalha Ele não consegue destruir por efeito Então tá tranquilo Vai amigo Passa pra ver o peso Ah Quem quer atacar Você sabe disso Não para E traz o bicho de novo Meu Deus Como esse bicho volta Impressionante Gente vai deixando o like aí Tá Se inscreve no canal Seja muito bem vindo Espero que gostem desse formato de vídeo Tô gostando bastante desse Warlock Deckzinho Dá um trabalho Ninguém Espera Que ele vai dar esse trabalho Eu vou ativar aqui E eu vou ativar aqui Na hora que ele vai ficar bem bravo Ele ali nega E ali tudo volta Cara o Warlock é incrível Que deck bom Que deck bom Ninguém entende nada do que tá acontecendo Tá Aí na main 2 Provavelmente ele vai tentar combar Não tem muito que pendular na mão No extra ele só vai invocar um Ah tranquilo Espero que não tenha muita play Espero que o campo não tenha muito efeito E é isso Isso aí Aqui a gente tem mais pot Banho em 6 Comprar duas Aqui a gente ativa Dá pra bater nessas cartas de De pêndulo Eu acho que dá pra gente buscar O nosso Mamud Que será o Spry Trap Ativar aqui Ativar aqui E setar a nossa negate Cara é muito prazeroso Ganhar de Warlock Juro As pessoas Elas nem entendem o que tá acontecendo Da onde tá vindo E é isso Eu acho muito prazeroso Feito Ele ganhou um ataque Aí aqui eles tem um Vai aqui Muito Muito bonita Essa carta Caraca Trouxe dois Não Não Estou ficando Tá Caraca ali Nego Efeito Também O amor de Deus O Esther Dei tá lotado já Olha o tanto de carta Meu Deus Tá Nossas interações Estão boas Ele tem a Brawl O campo E essa Esse pêndulo Eu acho que nem esse pêndulo Tem efeito Ativar na zona de pêndulo Você pode fazer um card De uma zona de pêndulo E destruir É Não é um efeito Muito Aproveitoso A gente tem uma negate Duas E uma mirror Mirror salvou nós Então Às vezes Eu cogito tirar Essa mirror force Mas Ninguém espera Tomar Aí ela salva Muitas vezes Quita lá Quita Você sabe Se ele tá lá Olha a carta Que ele comprou Que isso Não é essa carta Que limpa o campo Olha o tamanho Do texto Dessa carta Vazou pra baixo Meu Deus Que isso Que isso Que isso Nossa Tamanho do texto Da carta Como assim Nossa Acho que é o maior Texto de carta Que doido Eu acho Que eu não vou dar Essa mirror force Agora Ele vai ficar Ele vai ficar muito bravo Ele vai ficar muito bravo Ele vai ficar muito bravo O texto daquela carta Diga no texto Que isso Tá Ele começa Obviamente Lighting storm Tem como não Hijack Tem como não Spanador Tá O que mais Dá pra gente tirar Dá pra pôr um gamiciel No lugar Dessas Solo strike E dá pra voltar O que No lugar Dessa judgment Eu não vou colocar Isso aqui Eu acho que Dá pra voltar Uma mirror E um Bachelors Não sei Eu acho que Eu faria isso Se Deus quiser Agora o combo dele Acho que eu vou tomar Um café Enquanto ele comba Ah não Mentira Que ele mandou a gente começar Esse cara é maluco Esse cara É maluco Quebrou o nosso side A gente Sai de outra Em segundo O cara Manda a gente começar Pô Aí não Tio Tá Vamos Buscar Um Pra você É isso Olha Olha que turno Maravilhoso Caraca Mano A evening Mede aquele Poes Deve estar Tão triste Com ela Na mão Agora A lightning Storm Meu Deus Eu acho Eu acho que ele finaliza A gente Agora E se não Finalizar É maluco Nossa O texto é muito grande Das cartas Se você tiver um card De Dracossassino Você pode adicionar Do seu deck Sua mão Mostra o pen Do Dracossassino Com um nome original Diferente Eu acho que podia colocar Uns drol de side Nesse Warlock Quando a gente for em segundo Com um deck Que adiciona muito Tem que ficar falhado Ah legal Bacana Ele colocou gama Da hora demais É Esse game doido Aqui a vontade de guitar Já tá bem grande Não vou mentir Pra vocês não Só pra economizar Tempo de vídeo Vocês não querem ficar Vendo um duelo Que a gente sabe Vai perder No começo Já Vou só ver até Onde ele vai Porque Passar um pouquinho Eu já vou dar Um kick Pra nós ir pro game 3 Eu perco o barone Eu amo barone Pra mim Sempre o vídeo 4 e 6 De um regulador É barone Não tem como Campo Existe um mundo Onde o campo salva a gente Se ele não destruir o campo Obviamente Mas existe um mundo Onde o campo salva a gente Isso eu não lembro O que faz Uma vez por turno Você pode destruir Tantos monstros De efeito Invocado No gozo especial No campo Quando possível E depois Causa 15 de dano Ao seu oponente Pra cada monstro Destruir Ok Não entendi Mas tudo bem Tinha cartas melhores Eu sempre sou a favor De um burreload Provavelmente ele vai Pra aquela 5 ou 8 De novo Vai trazer É Vai fazer 1 Vai fazer desblonze Vai trazer o outro Vai fazer fusão Vai trazer o outro Vai fazer sim Meu Deus O combo vai ser longo Peço perdão gente Vocês que estão assistindo O vídeo aí Se você for novo Seja muito bem-vindo Tá bom Deixa seu like Passa na Mype Compre suas cartinhas Com a gente Compre seu jeito lindo Algumas dicas A gente tem Um monte de loja parceira Compre com os nossos parceiros A gente tem a Card Card Games também Compre com todo mundo aí Dá o suporte Com a nossa página também Segue a gente na Twitch Eu vou falando aqui Enquanto ele comba né Porque você tá tão ligado Isso vai ser longo Ativou o campo aqui Destruiu Ai vai trazer alguma coisa Traz ele de novo Com certeza Nosso bicho já foi de base Que eu nem vi A hora que ele foi Nossa Tô dando recados aqui Nossa Bicho já morreu Ai ele trouxe de novo Traz o outro Impressionante Vai pro rank 8 Caraca Como é que é consistente Não Eu vou fazer sincron De novo Dá pra ir pro link 2 Agora Deixa eu usar o problema Ai ela falou Vai trazer um Eu vou fazer X e Z Ok Ok Tá ok Depois de destruir o campo Logo Só pra gente quitar Porque se ele destruir o campo Acabou A gente vai ficar rolando Só pra gente Ter expectativa Pra gente Achar que dá E põe em pêndulo E destrói pêndulo E põe em pêndulo E destrói pêndulo E devolve pêndulo pra mão E põe em pêndulo de novo E meu Deus do céu Caraca Efeitos do campo Meteoragon Por essa cê não esperava né amigo Por essa cê não esperava né Fala a verdade 2 e 8 A gente tá vivo A gente tá vivo A gente está vivo Ele vai bater 50 aqui Meu Deus Ai ele vai bater 3 e 500 Tudo isso pra isso Meu Deus amigo Que isso Não Não é assim Não é assim Esse que eu falo sobre pêndulo Comba, comba, comba E não chego em absoluto lugar nenhum Nossa Foi nesse tanto special summon Que ele deu Dava pra ter feito Tanta coisa boa Dava pra ter feito A polusa Dava pra ter feito Boa reload Dava pra ter feito Access code Nossa Access code me finalizava Tirava o campo Tirava essa magia Tirava o monte Nossa Dava pra ter feito Dava pra ter feito Tanta coisa Deixa eu só pro vídeo Ficar bonito Que ele deixou roubar E no fim Ele nem ia sair de uma nada Fica que ia sair de um monte Que coisa Sai de uma nada Só um gama E ainda veio Sai de um gama E ainda veio Caraca E a gente Com a Ashe A gente só tem a Ashe Que dava pro gama dar Aí veio na hora certa E tem boa pêndula adicional Eu acho Meu Deus O LN O LN Vai trazer alguém? Ele nem tem alvo pra trazer Eu acho Nem vocês podem trazer Link Que deck esquisito É bom Não é ruim É muito bom Por sinal Tem carta cara Tem bastante coisa interessante Mas Tem Não chega em lugar nenhum Pelo menos um número 38 Será que ele vai fazer? Pra gente dar esse camisiel Ninguém Deus do céu Pelo menos uma negação Isso 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 Aleluia Fez uma negação Depois de 3 meses Ele fez uma negação Só pra tomar esse camisiel Meu Deus do céu Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar a combate Você põe uma carta Essa carta Busca outra carta E é isso Você dá normal Special e GG Não tem que fazer? Não tem que fazer mais nada É só isso É assim que joga Normal Zoom Sem efeito Sem nada Battle Phase Efeito do campo Ah Você dá esse special aqui De um bicho E ataca Não tem que fazer mais nada Meu Deus Ele ficou uns 15 minutos Com o bando Tomou um camisiel Meu Deus Que triste Caraca Pêndulo player Tá De novo Ele não tem efeito Na main 1 Ele vai surtar Com isso De novo Vou colocar até outro Para garantir Que ele não vai ter efeito Nome nenhum Meu Deus A partir do momento Que ele der A primeira Special Zoom Ele não tem efeito Nossa no fim Foi um jogão Eu achei que não ia dar De jogo esse segundo Eu puxo pro side Nossa bicho A escala 12 Caraca Escala 12 Caraca A escala 12 Acho que a última escala 12 Que tem é o Caraca 3 mil Que forte A última escala 12 Que tem é o Qual o nome? É o Infinity Né? Gate Gate Infinity Alguma coisa assim Eu acho que é a escala 12 Também Ou 13 Com certeza Mas é uma escala bem alta 7 e 2 Dá pra pendular 5 e 4 E 3 Bastante 5 e 4 Meu Deus Tá Pendulou 1 Em ataque Tá Em ataque Foi pra Battle Phase Mal sabe ele Ela vai pra 3 mil Também Tá Ok Pera ele deve estar muito triste Ele deve estar muito triste Nesse momento Com um deck meta Perdendo pra Wire Rock E tipo Com umas jogadas Muito estranhas Meu Deus O que foi esse jogo? Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like Se inscreve Vou colocar aqui a tela Pra vocês Caso vocês queiram copiar Nessa lista A gente tá jogando De um controle A lista é essa Tá bom Mas deixem like Se inscrevam Compartilham A gente tem mais Quando vocês fazem essas coisas Se vocês quiserem um profile Certinho desse deck Mostrando todo O potencial dele Qual que é o pensamento Por que eu tô usando Cada carta A quantidade de carta Que eu tô usando O motivo de estar usando Cada quantidade Deixa aí embaixo Nos comentários Que eu trago o profile Pra vocês Mas me diverti Mais uma vez Muito jogando de Wire Rock Toda vez que eu jogo É muito divertido A gente sempre Consegue fazer bons jogos Com Wire Rock Todo mundo Sempre com um deck Muito meta Ou um deck muito bom E sempre acaba Perdendo pro Wire Rock E isso me deixa Muito feliz Espero que deixe vocês também Que vocês tenham gostado Tenham se divertido aí E deixe seus comentários Sobre esse duelo Maluco Que acabou de acontecer O cara com uns 15 minutos A gente deu normal E bateu Eu tô até agora em crédito Mas enfim gente É isso tá Até o próximo vídeo Um grande abraço Comprem na map com a gente E saem a gente lá no Twitch Beleza? Tamo junto Eu fui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto